Seja muito bem-vinda, Ká. Um prazer estar falando com você. Conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem. Ih, eu tenho todos os anos. Já tô velhinha. Imagina, quantos anos você tem? Eu tenho 30, 30 anos. Aonde que 30 anos são todos, mulher? Tá começando a vida agora. E de onde você fala? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, você é do Rio. Que delícia. E me conta, você se tornou uma rainha do Ceboli 7,30? Isso, eu me tornei, na verdade, em novembro. Na verdade, eu sempre fecho meu faturamento do dia 20 ao dia 20, né? E do dia 20 de novembro ao dia 20 de dezembro Foi onde eu bati. Sendo que eu tava tão corrida, no final de ano, né? Com muitos clientes, assim, o atendimento tava muito corrido. Eu não reparei. Quando eu fui reparar que eu tinha feito, né? No caso, mais de sete. Foi já em dezembro. Eu já tava seguindo viagem, já tinha entrado de férias. Foi quando eu mandei mensagem. Caraca, né? Você lembra qual foi o seu faturamento médio, mais ou menos? Então, só com sobrancelhas, entre nove e pouquinho. Mas como eu faço outros serviços também, E também tenho pessoas que trabalham comigo no salão, né? Mas só com sobrancelhas foi nove e um pouquinho. Acho que nove, duzentos e pouco, alguma coisa assim. — Olha só! E você já tinha feito esse faturamento antes do Rainha do Tebori só com sobrancelha? — Até mandei pra Ana que o máximo que eu tinha feito foi cinco e pouco. Nunca tinha passado, né? Então, assim, eu até mandei os meus anteriores. E quando eu vi, no mês que, se eu não me engano, Que foi o mês que eu fechei o Rainha do Tebori, Tinha sido o meu menor faturamento. Eu tinha, acho que faturado dois, dei alguma coisa. Ah, eu falei, quer saber? Eu vou entrar no curso. Não é possível ficar nessa pindaíba aqui, não. E olha, eu vou te falar, Eu já seguia você há bastante tempo, né? Desde quando começou a pandemia. Foi quando eu comecei. Acho que você tinha cerca de sessenta mil seguidores na época. Foi quando eu consegui. Eu fiquei há muito tempo vendo, né? O teu Instagram. Falei, caraca, o que essa mulher tem que se... Sabe? Eu preciso... Aí fiquei estudando, né? Olhando. Então, eu falei, cara, não é possível. Eu falei, pô, eu vou esperar mais um pouco. Aí, em janeiro desse ano, você fez uma jornada. Eu até publiquei no meu Instagram. Ontem eu até compartilhei ele. Eu vi. Eu vi. Você participou de um evento que eu fiz em janeiro de 2021. Isso. E foi a turma que você entrou? Não. Não. Aí, eu ainda continuei mais um tempo. Porque isso foi em janeiro do ano passado. E eu entrei em outubro. Eu só deve tomar 15. Caraca, mulher. Você ficou postergando ainda. Fiquei ainda. Então, por tempo, eu falava, gente, não é possível. Aí, eu falava, cara, não sei. Porque, na verdade, o meu foco de sobrescelhas é trabalhar no dermógrafo. O meu foco não era ter bôre. Então, eu falei assim, cara, né? O que eu vou fazer nesse curso? Essa mulher vai me levar para um lugar que não tem nada a ver, né? E, tipo assim, eu falei, cara, eu vou tentar. Falei, eu vou tentar. Aí, quando saiu a jornada que você fez de novo, eu falei, cara, eu vou entrar. Aí, minha esposa até falou, você vai fazer isso? Eu falei, vou. Aí, ela, outro curso, eu falei, é, mas eu vou fazer. Eu vou comprar e pronto. Aí, eu decidi comprar. Quando você lançou, era 8 horas da manhã. Aí, o pessoal ia ganhar um prêmio. Eu tentei acordar, mas quando eu consegui fazer a compra, já tinha passado. Fiquei com tanta raiva. É, concorrido. O negócio tem que ser ali. Caraca! Eu falei, que raiva, gente. Poxa, enfim. Aí, mas comprei o curso. Aí, comecei a estudar, a estudar. Eu li, eu assisti todas as aulas, né? De, as aulas tanto teóricas quanto as práticas. E comecei a assistir a agenda cheia que era com o Luiz. E algumas coisas eu comecei a implantar. E dentro disso também, o que melhorou muito, às vezes, é, eu estava até pensando nisso ontem. Eu falei, cara, eu tinha técnica, né? Para fazer o serviço, mas não sabia, às vezes, como apresentar isso para o cliente. E, às vezes, pessoalmente, eu, como você falava, está deixando ele dinheiro na mesa. E eu tinha como fazer e não fazia. Às vezes, até oferecer algum outro serviço, alguma coisa. Falava, caramba! E eu falei, não, não é possível que eu estou fazendo isso errado. E comecei a implementar isso, né? No mês de novembro. E, tipo, assim, foi muito rápido. Tanto que eu achei que eu só ia bater isso em dezembro. Eu falei, nas últimas semanas que eu vou bater. Sendo que você fez também, em novembro, aquela Black Friday. E, aí, foi a semana também de onde eu coloquei. Eu falei, vou fazer. Já estou aqui mesmo, não tenho nada para perder. E, pronto, aí, estourou. Que massa! Para quem não é aluna, né? Dentro do Rainha do Tebore, na Black Friday do ano passado, eu fiz uma imersão com as minhas alunas sobre Black Friday. Ensinando uma estratégia, né? Por isso que ela está falando isso. E, aí, ó, colocou em prática, juntamente com tudo. E, chegou aos nove mil. Caraca, mulher! Muito bom, muito bom mesmo! Muito! Em pouco tempo, né? Tudo bem, você já trabalhava na área e tudo mais. Mas, você entrou na turma de setembro. Aí, passou outubro, novembro, você já bateu. Então, imagina... É o que a gente sempre pensa, né? A gente fica postergando. A gente fica empurrando com a barriga. Depois eu vejo, depois eu faço. Depois eu dou um voto de confiança. Porque, imagina agora, como é que vai ser o seu 2022, né? Com certeza, vai ser um ano de muito crescimento. Mas, a gente sempre fica com esse pé atrás. E é dando um passo pra frente, dando um voto de confiança, que a gente pode ter acesso, né? A caminhos, a estratégias. Como você mesmo falou, às vezes eu deixava dinheiro na mesa. E, muitas das vezes, não é uma coisa do outro mundo, né? São chavinhas que viram e falam, opa, mas isso é tão óbvio. Como é que eu não tô fazendo um negócio tão óbvio como esse que a gente tá falando? Eu nunca tinha pensado nisso. Como que eu nunca tinha pensado nisso? E é exatamente isso, né? As estratégias, elas vêm não pra dificultar a vida da profissional, de quem tá começando ali. Mas, sim, pra facilitar. Pra abrir o campo de visão. E, olha só, você é uma prova viva de que colocou em prática essas estratégias do tipo, opa, mas como que eu nunca tinha feito isso? E tá tendo resultado agora, né? Como que você se sente, né? Com todos esses resultados, por você ter batido 7,30, tá feliz? Como que você terminou o seu ano? Nossa, tirei 15 dias de férias. Ah, que delícia. Que delícia, merece. É assim mesmo, é isso aí. Nossa, eu fiz muitas coisas, assim, porque eu tô investindo também. Eu, assim, eu tô com a minha mente que o meu faturamento vai ser daí pra melhor, né? E eu, o que que eu fiz? Fiz investimentos lá no estúdio, né? Mudei algumas coisas na minha sala. Coprei minha primeira viagem internacional. Que delícia! Pronto, vai! Vamos pra Buenos Aires. Ai, não acredito! Ai, vocês vão amar, é muito bom lá. É uma delícia! Que mês vocês vão? Em março. Eu, quando eu fui, eu fui em maio. Acho que vocês vão pegar um tempo mais ameno lá também. Quando eu fui, tava bem frio. Ai, Ká, é muito bom. Aproveitem, é uma delícia. Lá é um lugar que se o Luiz falar assim, vamos voltar pra lá? Eu vou. Lá é bom, né? Vocês gostam de carne? Vocês gostam de comer, tomar um vinho? Gosto, só que, assim, eu já tive um porém, né? A gente tem um parente que mora lá e falou que não tem arroz e feijão. Eu já estou assim. Não, quando eu fui, realmente não. Mas, viu, tem muita entradinha, tipo, pão diferente. A batata deles, eles fazem de uma forma diferente. Tem uns acompanhamentos, assim, mais diferentes. Mas, viu, você não vai passar fome, não. Pode ficar cegado. A carne de lá é muito boa. Tem o sorvete deles, é muito gostoso. O alfajor. Ai, mulher! Falar pra você é muito bom. Pode ir, você vai gostar. Os lugares pra você visitar são muito bonitos. Tem um lugar lá, não deixem de ir, já anota ainda. Depois eu falo com a panela pra você. O Caminito, que é um lugar, assim, super colorido. Onde você consegue ver o pessoal dançando. Tem uma coisa que é muito gostosa lá, que é empanadas. Nossa, é muito... Ai, filha! Pode ir tranquilo. Pode passar uma linda pra mim. Quanta comida. Pode ir tranquilo, você não vai passar fome, não. Tem muita coisa boa pra comer lá. Uma delícia. Que gostoso, cara. Olha só, né? E o nosso trabalho é ganhar dinheiro, é isso. Às vezes eu falo sobre dinheiro, o pessoal fica, ai, mas se você falar de dinheiro, ganhar dinheiro... Gente, dinheiro é muito bom. Quem fala, né? Que, ai, dinheiro não traz felicidade. Pô, mas ajuda. Muito bem. Mas compra, traz, não dá prazer. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o dinheiro, ele serve pra gente realizar os nossos sonhos, pra gente realizar o sonho das pessoas que a gente ama, pra gente conseguir ter segurança, pra gente conseguir investir no nosso negócio, investir em nós mesmas. Então, o dinheiro, ele nos serve. Então, olha que gostoso. Trabalhou bastante, faturou, vai viajar. É sobre isso. É sobre a gente viver, ser bem remunerada, pra gente conseguir viver bem, né? Vocês vão amar. Nem sempre foi assim, né? Na minha vida. Eu trabalhei também de carteira assinada. Na verdade, eu comecei a trabalhar com sobrancelhas fixas foi na pandemia. Foi na época, mais ou menos, quando eu comecei a te seguir, entendeu? E, assim, eu trabalhava de carteira assinada e nem era assinada, na verdade. Trabalhei sete anos pra uma empresa que, no final, descobri que eles não pagavam nada. Então, assim, foi uma situação que eu já passei muitas coisas, né? E nunca imaginei que eu poderia viver de sobrancelhas, né? E, assim, quem me via antigamente e me vê hoje realmente fala Nossa, como mudou, né? Que diferença e tal. E, assim, quando eu decidi largar sete anos trabalhando fixo, né? Que tinha aquele saláriozinho ali fixo, né? Eu fiquei assim, caramba, e aí? Aí, em casa, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e falei, eu vou investir. Comecei a trabalhar na sala de casa. Fiquei uns oito meses trabalhando na sala de casa, né? Até conseguir abrir a minha primeira loja. E era muito difícil, né? Era muito difícil porque eu estava no meio de uma pandemia, todo mundo com medo Tinha gastado o pouquinho do dinheiro que tinha guardado, né? Falei, caramba, e agora? Só que Deus é tão bom que no primeiro mês, graças a Deus, eu consegui recuperar Não tive o lucro, mas recuperei o que tinha investido E daí pra frente eu comecei a trabalhar Eu falei, olha, isso que eu quero, não quero mais trabalhar pra ninguém Chega Agora eu quero trabalhar, pra mim, com coisas que eu amo, que eu gosto de fazer, né? Eu já acolhei muito de galho em galho Me formei professora, fiz técnico de enfermagem, fiz técnico em necrópsia E eu falava assim, não é isso que eu quero, não tem jeito Você fez técnico em necrópsia? Fiz Mulher, mas como assim? Como assim, mulher? Ah, é muito bom, tá? Ah, assim, era uma das profissões que talvez se não fosse sobresselho Eu acho que seria só que não era, ainda não era aquilo que eu queria Não era a minha realização, sabe? Tô chocada um pouco Viu? Eu entendo de vivo e morto Não, a mulher é completa, gente Vocês estão percebendo, a mulher é completa A mulher tem técnico em necrópsia até E se encontrou na sobrancelha Olha só que coisa, né? E hoje você é satisfeita, você é feliz com o que você faz Muito, muito Assim, hoje eu trabalho, eu gosto muito da parte facial, né? Assim, eu trabalho com sobrancelha, mas eu também faço limpeza de pele Eu faço depilação, né? Eu faço tatuagem Que legal, olha só Assim, eu coloco piercing Então assim, eu faço bastante coisa nessa área corporal Porque eu gosto muito Essa semana mesmo teve uma cliente que deitou na minha maca Ela foi refazer as sobrancelhas e foi fazer cílios também Semana não, minto Antes do ano novo Aí ela deitou e falou assim Antes de você começar, eu quero te falar uma coisa Aí eu Pronto, reclamação, né? Porque, sei lá, o ser humano Ele tá ali, só espera, né? Coisas, né? A gente nunca, na verdade, espera o bom, né? E Thais, ela começou a falar coisas que Na hora eu comecei a chorar, né? Porque ela falou assim Você não tem noção do que você tá fazendo na minha vida Desde quando você começou, né? Que você fez a primeira vez a minha sobrancelha Você mudou Eu tô tentando fazer uma mudança na minha vida Porque eu nunca fui uma pessoa Que tinha autoestima, né? Assim, boa Ela sempre se achava feia Ela não conseguia se olhar no espelho e se achar bonita E ela falou que desde quando ela começou a fazer as sobrancelhas E começou a fazer os cílios Ela falou que aquilo dali mudou E ela falou assim Você tem uma grande participação na minha vida Você não tem noção do que você tá fazendo E ali, pronto Eu comecei a chorar, né? Porque eu já não tinha mais o que falar pra ela E, assim, isso Me dá força todo dia Pra poder continuar ali Eu sei que eu tô ali por um propósito Não é apenas pra fazer as sobrancelhas Eu tô ali pra um propósito Eu ouço cada cliente ali, sabe? Às vezes eu falo assim Eu vou cobrar também pela consulta Porque só pela sobrancelha não tá dando É bem isso O poder da gente conseguir mudar a vida De uma pessoa que deita na nossa marca é muito grande Muitas vezes quem vê de fora fala Ah, mas é só fazer um pelinho É só tirar um pelinho Não, muitas vezes ali Por isso que a gente sempre fala Sobre gerar uma experiência pro cliente Quando ele vai até o nosso espaço Quando o cliente vai até ali Muitas vezes ele procura Não somente uma profissional Mas uma pessoa pra ele conversar Mas também uma pessoa pra ele Depositar a confiança de uma autoestima Que já tá lá no chão E isso, né? É muito louco Porque às vezes Essa autoestima da pessoa Que deita ali na nossa maca Ela foi destruída por outra pessoa E aí ela tá buscando uma outra pessoa Pra reanimar aquela autoestima dela E aí é o nosso propósito É a gente que tá ali como um ser humano Atendendo um outro ser humano também Que tem emoções, sentimentos, expectativas Então o nosso trabalho Ele é de modificar vidas Porque a pessoa vai se olhar no espelho todos os dias Nosso trabalho vai estar lá no rostinho dela todos os dias Olha a importância disso O propósito maior em cima de tudo isso E isso é o que nutre a profissão Quando a gente trabalha em um local Onde não se sente nutrido Trabalha somente pra receber o dinheiro no final do mês E aí todo dia de manhã Quando toca o despertador é aquele Puta merda Vou ter que levantar pra ir naquela merda daquele lugar Pra encontrar aquelas pessoas Que são cobras Que só querem me comer vivas Se eu bobear vou arrancar um pedaço Por quê? Porque provavelmente não se nutre daquele lugar Não se nutre do trabalho em si Que existe a nutrição da gente ter paga pelo nosso trabalho E existe a satisfação do propósito Quando a gente se nutre dessa satisfação de propósito Que você acabou de falar O dinheiro é consequência O dinheiro vai entrar Vai chegar Porque você tá tão satisfeita com a nutrição Que você tá tendo Do propósito que você tá fazendo Que o dinheiro Ele vai entrar É uma consequência disso Então a importância de a gente trabalhar Com aquilo que a gente ama De se nutrir Com aquilo que a gente realmente gosta de fazer Com o nosso trabalho Isso não tem preço que paga Você ir atender uma cliente Sabendo que você vai mudar a vida dela Você tá feliz com o que você tá fazendo Por isso que eu te perguntei Se você é satisfeita, né? Com o que você faz Se você é feliz Porque mais do que você receber o dinheiro É você estar satisfeita com aquilo que você faz É muito importante Que é o que faz você sair da cama Muitas vezes o pessoal fala Ah, mas eu tô desanimada Eu não consegui mais o que fazer Encontra ali novamente o seu propósito Você tá ali pra um bem maior Pra mudar vidas Pra você mudar sobrancelhas E através dessas sobrancelhas Você vai mudar muita coisa na vida da pessoa Esse é o seu propósito Isso não pode fazer com que você se sinta desanimada Isso tem que ir Uou! Né? Vamos lá fazer Então é muito importante a gente se nutrir disso A gente entender o nosso propósito Porque a partir dele É fluido O dinheiro vai entrar Vai ser uma consequência Você vai trabalhar feliz Você vai falar do seu trabalho Você vai ofertar Você vai se sentir confiante É uma sequência Né? Se sentir satisfeita com tudo isso É a primeira delas E que bom Que você se encontrou, né? Você E é um caso que Eu posso falar Agora Agora eu tenho um argumento pra falar Cá Gente Eu tenho uma aluna Que fez técnico Em necrópsia Não estou entendendo Necrópsia E agora ela faz sobrancelhas E está muito feliz com sobrancelhas Faturou nove mil reais no mês atendendo sobrancelhas Mas ela fez coisa de necrópsia Você está entendendo o que é necrópsia? É Você não está entendendo Não Essa vai ficar gravada na minha mente Olha O resto Sabe por quê? Porque eu às vezes me interesso por esses assuntos Assim, sabe? Eu gosto É bom E aí Nossa E aí você fala Eu falei O quê? Ela fez necrópsia? Não é possível, gente Aí dá aquele Como assim ela fez? A gente fica assim Ai, é muito bom Não sei o quê Porque a gente costuma Assistir os vídeos, né? Mas assim O início O início Foi tenso, hein? O início Não Eu imagino que é Tem que ter um psicológico É A nível Além Igual você Eu sempre assistia Vídeos Eu falava É isso que eu quero fazer Quando foi o primeiro corpo Para abrir Eu travei Falei Não vou E a professora Você vai Eu falei Não vou Meu Deus É uma coisa A gente vê videozinho, né? Deitado na cama Outra coisa É você estar lá Vindo a sua velhosa Exatamente Mas depois Que pega o jeito Vai É igual Deu uma travada Travou Travou Peraí Travou Voltou 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 E me conta Você sentiu Diferença Eu adoro Eu adoro Uma bagunça Só que Muitas coisas Às vezes Algum detalhe Eu comecei Incluindo Porque Eu não queria Mudar o meu jeito Mas queria Incluir Outras formas E assim Eu comecei Incluindo Do meu jeito Do meu jeito Brincalhão E aí Eu comecei A incluir Tudo que Eu estava Aprendendo No curso E colocando Lá no estúdio Então assim Isso me facilitou Também Muito Às vezes Eram coisinhas Que eu ia Encaixando Assim Que eu falei Caraca Cara Não é possível Sabe E que realmente Valeu a pena Eu Já tinha comprado Alguns cursos Online Que eu Eu falei Assim Ai gente Curso online Não adianta Não dá jeito É E eu ainda tenho Uma certa dificuldade Em parar Para estudar Porque eu tenho Dois filhos Então assim Eu preciso Às vezes Parar E estudar E às vezes Em casa Eles estão lá E às vezes A gente não consegue Mas eu falei Não Eu vou Vou tentar Aí de vez em quando Eu estou aqui Aí tá A Jennifer Aqui do lado Aí às vezes Eu tô assistindo Sua live Aí tá Ela Mas de novo Aí eu De novo Peraí Deixa eu terminar De ouvir Aqui Jennifer é sua filha? Minha esposa Sua esposa Nossa É uma guerra Então sua esposa Vai falar Mas de novo Você tá assistindo Você tá aí Eu não tô acreditando É porque ela vai ficar Com ciúme Ela gente Todo dia Aí eu Ai amor Calma aí Ai gente Que demais É esposa É esposa É esposa Daí fica tudo bravo Não aguenta mais Escutar Thaís Na cabeça Só os alunos Que aguentam Não E o pior É que escuta No curso Porque às vezes Eu fico No aplicativo No telefone Ouvindo o curso Às vezes Tô fazendo comida E coloco Porque como As aulas São muito grandes Eu vou colocando Vou ouvindo E vou fazendo as coisas Para não parar E vai fazendo sentido Você vai ouvindo E vai fazendo sentido Aí eu dou uma parada Às vezes quando é alguma coisa Ainda mais quando é O Luiz falando Que é parte de É mais analítico Daí É uma coisa Aí eu vou lá Dou uma paradinha Queimo o arroz Volto Para a gente Atenção lá no curso Tipo Vou indo Vai com o seu jeito Você vai É interessante Online Exatamente por isso Você vai adaptando Conforme você consegue Você não consegue Consigo assistir Dez minutos Quinze minutos Hoje Vinte minutos Ou sei lá Vou fazer uma faxina No meu espaço Vou colocar para eu ir escutando E fazendo sentido Na minha cabeça E aí você vai estudando Dessa maneira É legal por conta disso Você para Volta E faz de novo E retoma Então é bem bacana Por causa disso Mas o que é engraçado É né O esposo deve virar E falar Não Não é possível Que de novo É Mas vou te falar O curso para mim Acho que Abriu muito Minha cabeça Assim né E Foi uma coisa Que mudou Muita coisa Na minha vida Né Mudou Mudou Nossa Não tem nem o que falar Porque Eram coisas Que realmente Eu precisava Tipo assim Tomar um puxãozinho De orelha Por que você não está Fazendo isso Entendeu E Acabei acordando Para a vida Né E Ele me fez Entender Que ainda Tenho muita Coisa Para fazer Que eu preciso Parar De procrastinar As coisas Que eu tenho Para fazer Entendeu Que eu quero Pôr em prática E eu Sabe E às vezes Eu fico assistindo Eu falo Cara Eu preciso Acordar Tá na hora De acordar Vambora Porque Thaís está ali Puxando a orelha Para fazer Então vamos fazer Entendeu Então Mas assim Foi um dinheiro Muito bem investido Entendeu Muito bem investido Que se eu soubesse Eu tinha feito Já em janeiro Quando eu participei Da jornada Tá vivendo mulher Mas o importante É que você Entrou Que você está aqui Que você teve resultado Isso é o mais importante E que louco Você falou muito Sobre abrir os olhos Abrir a visão É engraçado Porque A gente tem mais de 200 alunos 7 em 30 E aí De um lado Eu escuto As 200 e poucas Alunos 7 em 30 Parece que Ah não Não travou É você que está paradinha Mas não é possível Que ela travou E do outro lado Tem muita gente Que fala Nossa Mas está em muita crise O mercado está muito saturado E às vezes É o que? É um tapa-olho A gente precisa abrir Essa visão Das inúmeras estratégias Que a gente pode trabalhar A começar a olhar mais Para nós mesmos Não ficar olhando os outros Porque se a gente olha os outros A gente vai achar Sempre uma coisinha ou outra Ai o mercado está saturado Ai o mercado está em crise Não está em crise Não está saturado Porque se estivesse A gente não teria resultados Como o de vocês Por exemplo Se está com crise Se está saturado Estaria para todo mundo Então Abre Abrir o campo de visão É muito importante Porque às vezes A gente fica vivendo Naquele mundinho nosso Sem ter uma visão Mais aberta Uma amplitude maior De tudo que a gente Pode fazer Né Carla? O mercado Como você disse Está saturado sim Às vezes De maus profissionais O que eu recebo Porque eu também faço A despigmentação Lá no estúdio Né? E o que eu recebo Às vezes De sobrancelha Inclusive Jennifer Querida Minha esposa Estamos fazendo A retirada da sobrancelha Que eu fiz nela A primeira vez Entendeu? Para fazer de novo Conta É, então Nas melhores famílias Então assim Tem muita gente Que chega lá E que me conta Coisas Que fizeram na sobrancelha De, assim Às vezes Eu nem acredito Às vezes Eu falo assim Não, o cliente Está mentindo Porque não é possível Que aconteça isso Né? De cliente falar para mim Olha, eu fiz A micropigmentação Em tal lugar Você usa anestésico? Aí eu falo assim Eu uso A gente passa um creminho Ah, tá Porque quando eu fiz Eles aplicaram Um anestésico Na minha testa E eu O que? Aí ela É E assim É em um lugar Que é renomadíssimo Tá? Que é no Brasil inteiro Então assim Eu falei Gente Não, não é possível Ela é séria Eles aplicam uma injeção E fizeram na minha micro E a micro esverdeou Ficou azul Ficou Assim Coisas absurdas Que tem casos Que eu não consigo Nem pegar lá Porque só laser Não tem como tirar Então assim Realmente O mercado está saturado O que está acontecendo Que eu percebi Que está acontecendo É que às vezes Muitas clientes Chegam com tanto medo No estúdio Tanto medo Porque elas veem Tanta besteira Sendo feita por aí Que às vezes Quando ela encontra Um profissional Acho que ela já nem Acredita mais Ela fala Não, vai ser mais um Enquanto você não Prova para ela Que você não é Um profissional Igual esses que estão Fazendo besteira por aí Minha filha A gente tem que dançar A gente tem que dançar muito Então assim A gente tem que mostrar Para eles Que a gente Não é esse tipo De profissional Que a gente é capacitado Para fazer aquilo Porque olha Olha lá Tem gente falando ali O nome da sua terceira Ai Jesus Mas viu Mas é nesse nível mesmo Você sabe que eu atendi Uma cliente E que ela foi Para fazer Dessegmentação Também E ela fez a micro Em um lugar Deu sete dias As casquinhas Saíram Para o senhor acreditar Não sei se ela arrancou Não perguntei Mas ela falou Fiz a micro Depois de sete dias Caiu as casquinhas Estava sem nada Mandei mensagem Para a mulher A mulher foi lá E retocou em sete dias Em cima de uma pele Que ainda Estava regenerando Aí eu fiz de novo Sete dias Saíram Aí depois de uns seis Já não tinha mais nada De novo Aí eu mandei mensagem Daí eu fui lá E fiz de novo Gente do céu A pele dela No caso dela Ela foi para a despigmentação Logo depois de um mês Que ela fez tudo isso Mas eu falei para ela Não é despigmentação Que a gente precisa fazer aqui Meu amor A gente precisa cuidar Dessa pele Porque Gente Estava Eu falei Não é possível Que a pessoa Fala Se refaz Se refaz Em cima Não tem Um básico Não tem fundamento Não tem conhecimento E aí é com isso Que a gente se depara No mercado Por isso que quando A gente faz Um trabalho bom Quando a gente Tem conhecimento Quando a gente Se mostra boa Quando a gente Vende o nosso serviço Não está saturado O que está saturado É essas coisas aí Ia falar Está uma besteira Essas coisas Então a gente precisa levantar a bandeira E falar, opa, existem sim Essas, mas existiu Eu não sou essa, eu sou diferenciada E aí, quando você mostra Que o seu trabalho é diferenciado Que o seu atendimento é personalizado Que o que você vende é diferente Não tem ninguém Que você competir, são poucas Exatamente Nem todo mundo faz Nem todo mundo faz Entendeu? Tu sabe agradar o cliente Ter um bom resultado Às vezes é o mínimo Às vezes o cliente só quer também Um carinho, um aconchego, uma palavra amiga E às vezes é o mínimo e a pessoa não faz Chega num lugar e a pessoa não sabe Como recepcionar esse cliente Como trazer o cliente para você O cliente vai uma vez e não volta mais Então assim Não tem como perder esse cliente Como vocês falaram, eu trabalhava em casa E da onde eu saí Da minha casa para o meu novo estúdio De carro em 20 minutos Vamos dizer assim É um pouco contramão até Para quem não tem carro E assim Perdi algumas clientes Umas três, quatro O restante, todo mundo foi comigo Entendeu? Então assim Eu trabalho bom Entendeu? Eu sei que eu não estou ali à toa Travou Exatamente Porque se tivesse As pessoas não iriam Até você As pessoas não estariam indo Até o seu novo espaço Fico muito feliz Com todas as suas conquistas Cara, que delícia Parabéns mesmo Muito obrigada Por você ter me dado Essa oportunidade De estar participando Desse crescimento De ver alguma forma Te ajudar com tudo isso Participar da sua história Que delícia Fico muito, 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 muito feliz Mesmo E, né? Se você pudesse aí Colocar em uma palavra O que foi o 7 em 30 para você? O que foi o 7 em 30 para você? Olha Eu acho que em uma palavra só nem cabe Não cabe Mas eu acho que Assim Se realmente só pudesse Ser uma palavra Eu acho que renovação Eu acho que foi uma renovação Da Karine Anterior Para a Karine hoje Até minhas roupas, mulher Eu mudei Esqueci de falar Só as roupas? Peraí Como assim? Estão me entrando Estão mudando muito A vida dessa galera, gente O que está acontecendo? Eu joguei, não Eu doei todas as minhas roupas Eu fiquei sem roupa nenhuma Jennifer ficou louca Ela falou Você vai fazer o que? Eu falei Preciso mudar meu guarda-roupa Em dezembro de 2022 Não posso ficar desarrumada Não posso aparecer na internet desarrumada Preciso mudar Ela quase ficou louca E ela Não me peça dinheiro Porque eu não vou te dar Mas no fim ela deu Tadinha Ela é tão boazinha Aí Tá aí Troquei meu guarda-roupa Comprei roupas Que me trouxessem Um pouco mais de Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra Mas assim Coisas que Autoridade Confiança Exatamente Coisas que Coisas que Roupas que Talvez mudassem A Karine Que eu já não era mais Eu estava usando roupas Que eu já não Não me identificavam mais Falei Não Eu preciso mudar Isso também na minha vida Vai ser outra coisa Que eu vou mudar Tá aí A gente falou Tem que estar arrumada Tem que estar maquiada Passa batom Arrumar E isso muda tudo Né? Muda a forma como Você se enxerga A forma como As pessoas ao seu redor Te enxergam também Se você se sente diferente Você se sente bonita As outras pessoas Também vão achar O que você está se achando Né? Sim Sim Nossa Eu mudei muita coisa Você não tem noção Foi uma renovação mesmo Sim Literalmente Deixa eu ficar Que eu vou falar o dia inteiro Que legal Fico muito feliz Tanto impacto Tanta coisa boa Porque tudo isso Um Um detalhe Vai culminando Com o outro E no final A gente tem o resultado Que você teve aí Nesse último mês O seu faturamento Ele fala por si só Né, Karine? Se não desse resultado Você não teria tido Todo esse aumento Que você teve Nesse último mês Parabéns Parabéns mesmo E Para a gente só finalizar aqui Queria que você falasse Se você recomenda o Rainha do Tebori Se para você valeu a pena Se você recomenda para o pessoal comprar Para quem ainda não comprou Para quem ainda não está dentro Se você puder deixar só um feedback do curso Fico feliz Precisava nem perguntar Não precisava nem perguntar Quem me vê hoje E aí Só para a gente finalizar mesmo Se você recomenda o curso Se o Rainha do Tebori fez sentido para você Se vale a pena Como eu estava falando Depois dessa mudança toda Na minha vida Não tem como não Não indicar Não tem como não participar Quem não fez ainda Que quer fazer, gente De verdade Façam Porque realmente é muito bom Não é só o teórico Não é só o prático É tudo É um conjunto Ali é um conjunto Você tem o teórico Você tem o prático Você tem como se posicionar na rede Como se posicionar fora da rede Então assim É muita coisa que a gente acaba aprendendo Então vale sim muito a pena Vale sim muito a pena De micropigmentação Cursos Só teve Esses dois cursos Que foram Tops na minha vida E você com certeza Foi um deles Foi muito, muito bom Muito bom mesmo Obrigada a você Fico muito feliz Obrigada Gratidão mesmo Vamos, vamos Vamos tirar um print Para a gente deixar salvo Nossa live Foi Bora lá então Um, dois, três E foi Eu estou esperando Esse encontro Ai maravilhosa Quero ter uma oportunidade De conhecer pessoalmente Te dar um abraço Pelo amor de Deus Eu preciso ir Vai rolar Vai rolar em 2022 Vai rolar Gente Imagina que delícia Um monte de rainha de cebola Gente Vai ser maravilhoso Muito bom Eu já quero Tem vocês que peguem Vai ser muito bom Vai ser Vai ser uma energia Muito boa Porque eu converso Com minhas alunas Aqui É todo mundo Alto astral É todo mundo Dando risada É todo mundo Brincando Gente Muito bom Fico muito feliz De ter perto de mim Pessoas como você Como as outras alunas Gratidão mesmo Agradeço a Deus Todos os dias Por vocês serem tão maravilhosos Como vocês são E por vocês me darem Essa oportunidade De participar Obrigada a você Taís A gente que tem que agradecer Por você Obrigada a mim Vamos dizer assim Não esconder o ouro da gente Na verdade Você mostra tudo real Para a gente Não é igual Alguns profissionais Que às vezes Parece que ficam com medo De mostrar O que sabem Não Você realmente Vai mostrando tudo E vai colocando Para a gente E daí É só a gente começar A caminhar Com as nossas perninhas Que dá resultado Com as nossas perninhas